O Dia D é realizado uma vez por mês no município. Com o objetivo de garantir um trânsito seguro no evento, a CDL de Tubarão reuniu autoridades, representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, empresas de ônibus e os organizadores da instituição para decidirem por onde passará caminhões e ônibus no sábado durante o Dia D. Na verdade, o que nós queremos com essas reuniões é cada vez mais evoluirmos nas nossas edições do Dia D. Falamos sobre o trânsito, que queremos realmente diminuir essa dificuldade. Nós sabemos que é muito difícil nós eliminarmos o problema, mas nós queremos a cada edição, conversando com nossos parceiros, diminuir as dificuldades do trânsito no nosso Dia D. E falamos também sobre a gastronomia, que é algo que estamos implantando. Começamos na edição passada, foi um sucesso total apesar da chuva, mas um grande número de pessoas ali estiveram e nesse mês nós vamos fazer uma feijoada. Então foram esses dois assuntos principais que discutimos com os nossos parceiros nessa reunião. Este sábado, no Dia D. dos Namorados, os ônibus e caminhões não poderão circular no trecho da Marcolino Martins Cabral da rotatória do BESC até a Coronel Colasso. Esses veículos deverão seguir pela Rui Barbosa, virar Nautamiro Guimarães e subir a Rua São José, onde seguirão até a frente do Museu Vili Zumblick. Aí poderão retornar a Marcolino Martins Cabral ou seguir para Tubalcaim Faraco. A orientação dada aos passageiros das linhas de ônibus que passariam no ponto da Praça 7 é que se dirijam até o ponto do Museu Vili Zumblick. Orientamos inclusive as pessoas que qualquer dúvida a respeito da alteração do fluxo de veículos e também da questão dos pontos de ônibus que procuram tanto a Polícia Militar quanto a Guardia Municipal que orientarão e tirarão qualquer dúvida existente. O Dia D desse final de semana terá como tema o Dia dos Namorados e como sempre toda a comunidade poderá participar do evento que contará com atrações artísticas, atendimentos na área da saúde, artesanato e outros serviços.